Olá, meu povo! Jusclei assustou, Jusclei! Tudo bem, gente? Cara, que saudade de vocês! Eu estava ansioso para encontrar vocês aqui. Que coisa boa! Eu já estou vendo o chat ali tão animado. Falem comigo, gente! Hoje eu já fiz tanta coisa aqui e não tive interação, tá? Aí a Viviane chega e fala assim, não tem dias que me dá um desânio, peço forçadez, pois, Viviane, eu quero ver você bem animada hoje, que hoje a gente vai aprender muito, tá? Eu garanto para você, tá bom? Um beijo aí, Dani Valentim, um beijo Edna, concurseira aprovada, Janaina... Eu estou nervoso, mas é um nervoso bom, sabe? Aquele nervoso porque eu quero trazer muita coisa para vocês hoje, porque eu estou com saudades, porque uma coisa é você gravar, outra coisa é você ter essa interação, né? E eu estou com saudade de vocês, então eu espero que vocês estejam aqui comigo hoje, eu garanto para vocês que se vocês prestarem atenção nessa aula, do início ao fim, que você vai sair daqui com muitas informações, mas são informações essenciais para o dia da sua prova. Combinado? Então, deixa eu já me apresentar, eu estou muito agitado, mas muito feliz. Me apresentar aí para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Fernando Souza, eu estou aqui para ajudar vocês hoje com um dos conteúdos que mais cai em prova e que muita gente acha que já superou. Será? Depende, né? Tem alguns pontos aqui que eu vou fazer de diferenciação para que vocês possam sintetizar. E não foi um conteúdo que partiu de mim, tá? Foi um conteúdo que partiu de vocês mesmo. Várias pessoas falaram, Fernando, faz uma aula de didática para a gente. Aí eu pensei, cara, eu vou aproveitar o programa Grandes Mestres, a gente divide aqui esse programa, eu, o professor Guilherme. Tem alguns dias que é o Guilherme, tem dias que sou eu, então a gente sempre faz esse intervalo aqui, uma vez professorinho, uma vez Guilherme, e assim vai, né? Mas a gente divide isso aqui com muito respeito sempre, o Guilherme é um cara, o cara aí que traz muitos conteúdos também para vocês, e hoje sou eu, né? Então, vambora, deixa eu fazer o seguinte, agora vocês vão falar comigo aí no chat, e eu vou mandar o negócio aí para botar esse negócio para subir, ó, Rodrigo Bueno, um abraço! Ô, o Rodrigo vai falar assim, grande professorinho, vamos malhar, olha aí, gente, vocês viram isso? Postaram um negócio meu aí, é malhando, falando que eu estava ludibriando lá o exercício, é mentira, eu estava fiscalizando, porque a Suzeli não queria fazer direito, aí eu fui lá olhar, né? Então vamos lá! Beijo, Dani Valentim, beijo, Bruna, beijo, minha querida, olha as árvores brotando, a onça passando, as árvores brotando, é o professorinho, né? Que a Vanderlisa colocou ali. A Ana Severa, a Sara Viana, a Tati Prat, sempre muito carinhosa comigo, a Bila, a Daniela, a Célia, a Gisele, a Sheila Neide, a Tânia Vieira, a Concurseira Aprovada, a Clau, a Fátima, a Solange, ixi, é gente demais, viu? Este, 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 Marcileno, já estou até... Rosane, na tese, minha querida, na tese, é... Ilane, ixi, é gente demais, Rosiana, o Alan Douglas, lá de João Pessoa na área, a Janaína Débora, olha que alegria, a Tainá, a Solange, enfim, é gente demais. Mas é isso, né? Hoje eu quero falar muita coisa, então, eu vou priorizar o nosso tempo aqui hoje, e eu já quero perguntar, são 19h04, tá ao vivo, viu? Se você já deixou seu like, faz esse favorzinho aí, ó, nós temos tanta gente assistindo aqui neste momento, mas eu não sei se todo mundo deixou o like já, então, deixa o seu like aí pra gente, que eu vou ficar muito feliz, de você valorizar, que isso valoriza muito o nosso trabalho, tá? Vambora? Agora eu vou desacelerar, e eu vou pedir pra que vocês, é... não fiquem chateados com mim, se eu não tiver mandado beijo pra alguém, tá? A intenção é que todo mundo se sinta abraçado, abraçado, querido e querido aqui, tá? Então, vou começar a aula da seguinte maneira, vou iniciar a aula de hoje, por algumas charges, vocês viram o material? Vocês já baixaram o material, né? E eu coloquei algumas charges, algumas tirinhas, na verdade, pra vocês, porque é uma linguagem de prova, as provas cobram muito tirinha, a interpretação dessas tirinhas. Essas tirinhas, vão direcionar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, será uma aula bem densa, densa que eu falo assim, com muitas informações, e vocês sabem que é uma maneira, de... de trazer pra vocês o máximo, né? Então, hoje, será uma aula, que eu vou fazer um mapa, que eu vou tentar colocar o máximo de informações possíveis, porém, não sei se eu consigo tudo nesta folha aqui, mas eu vou disponibilizar o meu mapa pra vocês, lá no meu Instagram. Então, eu já vou colocar aqui pra vocês também, pra que vocês possam ver aqui. Então, hoje é o programa Grandes Mestres comigo, meu Instagram é professor, e eu vou postar hoje meu mapa completo lá também, tá? Arroba professor Fernando Souza, tá? E hoje o nosso conteúdo será didática. Ah, professor, é só componentes do processo de ensino e aprendizagem? Não. Eu vou tentar trazer uma visão bem ampla hoje, de didática pra vocês. Então, nós vamos falar de tendência, nós vamos falar de planejamento, nós vamos falar de relação professor-aluno, nós vamos falar da diferença de didática e pedagogia, tudo isso estará presente nesse mapa hoje. Então, haja tempo pra eu fazer tudo isso. Professor, aí vem o desespero, né? Professor, vai logo, não vai dar tempo, vai dar tempo, sempre dá tempo, tá? E hoje eu tô animado, o Joscleio tá até assustado aqui comigo hoje, tá? Vamos lá, então? Vou colocar aqui pra vocês, então, não é pra se desesperar, é pra que você consiga ver nessa aula de hoje, a gente tá na reta final, não tá? Então, nessa aula de hoje, você terá um resumão de didática, de vários pontos ali, chave, pra você compreender a didática, combinado? Então, vou começar pelo mapa. Então, pegue seu material, pegue tudo aí, bote seu like, pegue seu material, e me acompanhe do início ao fim, porque a gente tem muita coisa pra aprender. Já chame aquela pessoa que você quer que passe, viu? Fala assim, ó, vem cá, porque a gente vai aprender muito agora. Vambora? Vou me desacelerar agora, e vou partir aqui para as imagens. Então, vamos falar de didática? Falar de didática é falar de se atualizar, né? E tá ali, né? E olha que eu passo seu dia, eu tô trabalhando, né, Joscleio? Didática, tá? Didática, gente, a gente tá falando do componente dos processos de ensino-aprendizagem, ensinar, fazer, aprender, né? Aí eu trouxe uma imagem, só pra direcionar aqui, fazer uma problematização da nossa aula de hoje, né? Pra que vocês observem isso no decorrer da nossa aula. Tá aqui uma professora, numa visão bem tradicional, falando, Humberto, não estou vendo o seu dever de casa por aqui. Aí o Humberto, bem tecnológico, bem nossos alunos mesmo, né? Coloca lá bem assim, senhora, a senhora pode acessá-lo em humberto.com.br. O que isso quer dizer, numa visão aqui crítica, né? Que nós, enquanto professores, precisamos atualizar nossas metodologias de ensino, tá? Então, por isso que eu já trouxe essa imagem, porque didática hoje envolve um processo, inclusive, de mediação essencial com as tecnologias, né? Então, já deixo aí pra vocês pensarem. Outro ponto, é que antes mesmo de estabelecer as relações lá com os componentes do processo de aprendizagem, que são os objetivos, eu preciso fazer um diagnóstico, que é justamente conhecer quem são os nossos estudantes. Essa charge aqui, facilmente, poderia vir em uma questão de prova pra vocês, em alguma questão sobre PNE e PDE, quando for falar da meta 3. Por quê? Olha aqui, ó. De cada duas crianças que entram na escola, uma não conclui o ensino médio. Então, isso quer dizer o quê? Que, ó, nós vamos elevar a taxa líquida em 85% no ensino médio, né? De matrículas, de 15 a 17 anos. Por quê? Porque a invasão escolar nas nossas escolas é muito alta, né? E isso diz respeito a gente conhecer a realidade dos nossos estudantes, porque, a depender da nossa maneira de encarar a didática, ao invés de ajudar o nosso estudante, a gente pode fazer com que ele desista. Então, sempre é muito importante a gente se ligar nisso. É um outro ponto pra gente se destacar aí. Outro elemento importante é o planejamento. O processo de planejar vai demandar pra gente traçar objetivos. E objetivos terão pontos ali que a gente precisa observar, né? Entre eles, as necessidades sociais, os elementos relacionados aos valores, os conteúdos, né? Que precisam ser colocados enquanto competências, habilidades, atitudes, valores, hábitos, convicções. Tudo isso está presente nos conteúdos. Pra isso, a gente precisa planejar. Então, aí tem uma imagem bem interessante aqui, né? Escola de educação mínima. Triste, inclusive, né? Estresídio de segurança máxima. A importância de se investir em educação enquanto medida preventiva que envolve planejamento, né? E planejar não é apagar fogo. Se eu educo bem as pessoas, eu não vou precisar prender ninguém, né? Porque as pessoas saberão ali os seus papéis enquanto cidadão frente a uma sociedade, né? Então, planejamento. Outro ponto, relação professor-aluno. Aí a professora fala, né? Hoje é o seu dia, professora. Parabéns. Por que a tristeza? Aí ela fala assim, é que eu já ensinei história do Brasil pra tantos dos alunos, mas hoje eu vejo que eles não aprenderam nada. Então, a relação professor-aluno perpassa a aprendizagem, inclusive no que diz respeito a contextos sociais, culturais também. Tá? Tá no processo da didática, a relação professor-aluno. E aqui, olha a didática nas tendências pedagógicas no sentido das tendências liberais que diz respeito aos aspectos meritocráticos, né? De compreensão. Olha aqui, olha que charge interessante. Para uma seleção justa, todos terão que fazer a mesma prova. Por favor, subam na árvore. Vocês acham que a seleção é justa? Aqui é todo mundo no pé de igualdade, mas não se observa um princípio essencial presente nas nossas DCNs, que é a equidade. Então, igualdade é diferente de equidade. Aqui a gente está falando das liberais que defendem a igualdade. Mas elas não estão preocupadas com o sentido da equidade. Combinado? Já puxa o banquinho aí, viu, Thalita? E por fim, gente, tem a avaliação enquanto problematização aí para vocês, né? Ah, mas eu quero mesmo com a música... Como é que é mesmo? Olha você, espero que não seja você no dia da prova, viu? Por isso nós vamos aprender isso aqui, tá? Ah, e como era mesmo a música para decorar a fotossíntese? Aí vem ela, calma, eu vou lembrar. Eu cantava essa música todos os dias. Aí a professora, tempo esgotado. Aí ela fala, não é justo. Eu estava quase lembrando. Por quê? Quando a aprendizagem não é significativa, a gente esquece. Aí a Aline falou assim, professor, essas charges estavam no material do Conquistando. Sim, eu dei uma aula de didática no Conquistando e eu usei essas charges. Só que hoje a abordagem será totalmente diferente, tá? Então as charges são as mesmas, a abordagem totalmente diferente. Então eu vou começar a mostrar isso agora. Eu vou começar com um mapa para vocês. Nesse mapa, eu vou trazer várias informações. Então eu vou deixar de olhar o chat, vou fazer o mapa, depois explicar o mapa e depois nós vamos ver isso nos exercícios. Combinado assim, então essa é a nossa forma didática de trazer o conteúdo de hoje. tá? Vocês viram que eu estou animado, estou muito feliz, tá? É porque eu já fiz tanta coisa hoje, gente. Tudo gravado, que ver vocês aí é muito gratificante para mim. Vamos lá então? Vou deixar agora. Então olha ali, ó. Vamos valorizar o trabalho do nosso professor. Deixa aqui seu like, ó. Obrigado, viu, Lia? Muito obrigado. Então, vamos lá. Agora eu vou trazer para vocês o nosso mapinha. Fechou? Combinado? Então, jogando na tela aqui, ó, para vocês. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção em alguns elementos que eu vou trazer. Talvez aqui, para o tempo que eu tenho aqui no mapinha aqui para vocês e do espaço, eu não consiga fazer um slide só, mas eu vou tentar um slide só. Combinado? Então vamos lá? Vamos começar? Primeiro ponto para compreender o conteúdo de didática de hoje, tá? Vamos fazer uma diferenciação. vamos diferenciar pedagogia, vamos diferenciar didática e educação escolar. Vocês sabem essas diferenças? Olha que interessante. Tudo que eu for falar para vocês hoje será baseado no livro que mais cai em relação a didática, tá? Que é o livro do Libânio. Combinado? Então, eu vou fazer uma diferenciação com o Libânio, tá? Então, nada aqui são vozes da minha cabeça. Tudo aqui será baseado no livro do Libânio, que é o que mais cai em questões de prova para vocês. Tá bom? Então, primeira coisa, é diferenciar o que é pedagogia, o que é didática e o que é educação escolar. Então, quando a gente entende tendências pedagógicas, por exemplo, a gente está falando de pedagogia, né? Então, a pedagogia, ela investiga de acordo com o Libânio, né? Ela investiga investiga a natureza e as finalidades da educação. Aqui está a pedagogia de acordo com o Libânio, tá? Outro ponto importante é o que é didática. Aí nós vamos para um outro campo aqui. A didática para o Libânio é um ramo de estudos da pedagogia. Então, a didática é um ramo de estudos da pedagogia. Aí ele vai caracterizar da seguinte maneira, ó. Ele vai falar que é um modo de realização da instrução e do ensino. Então, instrução e ensino também são conceitos diferentes. É como se a instrução estivessem dentro do ensino. O ensino é mais amplo. Certo? Aí agora eu vou diferenciar a educação escolar. Olha aqui como uma coisa leva a outra. A educação escolar nada mais é do que um sistema. Então, ele tem uma organização própria, né? Um sistema de instrução e ensino. Isso quer dizer que esse sistema ele é formal, tá? Então, quando a gente fala de educação escolar, a gente está falando da educação formal. Combinado? Então, aqui é uma diferença entre pedagogia didática e educação escolar. Então, esse é um primeiro mapa que a gente vai fazer hoje. Eu vou até passar para o outro mapa. Professor, volta aqui para fazer o print. Vamos fazer um acordo? O que eu quero fazer com vocês? Um acordo, tá? Didático aqui. Eu vou fazer o mapa aí depois, quando acabar a aula, eu volto para vocês printarem todos. Combinado? Até para você porque às vezes eu vou acrescentando durante a aula até para você não ter que fazer vários prints. Então, ao final eu volto e passo por todos os mapas. Conto até cinco e vocês conseguem printar. Combinado? Para a gente ganhar tempo porque hoje eu tenho muita coisa para falar para vocês hoje, tá bom? Então, primeira coisa pedagogia investiga as naturezas e as finalidades da educação. Aí eu vou colocar um ponto aqui que eu já vou anexar nesse slide que é a relação entre tendências e didáticas porque quando a gente está falando de pedagogia a gente está falando de tendências, né? Então, aí eu quero trazer para vocês um ponto central aqui, ó tendências e a didática. Então, como que a didática é compreendida por exemplo de acordo com o Libano no livro de didática é frente a cada tendência, né? Como que a didática é vista em cada tendência? Tá? Então, o que que eu quero que vocês entendam aqui comigo? Aí eu vou trazer o que o Libano diferencia. Então, tem a didática tradicional e a didática na pedagogia tradicional ela é encarada enquanto uma disciplina normativa. Inclusive, é um conjunto de normas que o professor vai seguir é um conjunto de normas que os alunos vão seguir e assim por diante, tá? Então, a didática na perspectiva tradicional é uma disciplina normativa. Como que isso vai se manifestar no processo de ensino-aprendizagem? Aí eu vou trazer um ponto central que eu sempre falo para vocês em tendência. Centro O centro aqui nessa didática tradicional é o professor. Outro ponto importante aqui, ó é quem é o aluno. O aluno é compreendido em uma visão ideal. Então, é como se a gente idealizasse um aluno e a partir disso inclusive a gente vai ensinar e a gente vai também idealizar no sentido de passar o conteúdo da mesma forma que todo mundo. Aprendeu? Bem. Não aprendeu? Amém. Ótimo, Franco. O Franco colocou assim, ó. Uma relação verticalizada. Exatamente isso. É um outro ponto importante aqui, tá? Outro ponto importante é aprendizagem. Como que é aprendizagem? Então, não é um processo de ensino-aprendizagem que está relacionado à didática? Então, como é aprendizagem? Como a gente pode definir de acordo com o livro do Libânio a aprendizagem na tendência tradicional? A aprendizagem ela é totalmente receptiva e automática. Então, tá aqui a aprendizagem na tradicional. Gente, em síntese é isso, tá? Então, as tendências e a didática, né? A didática na pedagogia tradicional ela é uma disciplina normativa. Ela é entendida como uma disciplina normativa. O professor é o centro, o aluno ideal e a aprendizagem é receptiva e automática. Se você veio pronto para aprender, ótimo. Não veio, problema é seu, né? Ou seja, você não está pronto para isso. Aí nós vamos para uma outra visão que vai contrapor, inclusive, à perspectiva tradicional e ela vai exigir uma outra forma de se colocar a didática. Aí eu vou resumir aqui enquanto renovada. Então, a didática lá na renovada, numa visão renovada de didática que serão justamente as tendências ali da escola nova, ela vai se manifestar enquanto uma direção para a aprendizagem. Então, a didática no sentido das renovadas, ela vai se manifestar enquanto direção da aprendizagem. Então, aqui eu vou encarar, por exemplo, que, o centro vai mudar, vai inverter. O centro aqui será o aluno. Outro ponto importante é em relação ao professor. O professor vai criar condições para que o aluno aprenda. Então, inclusive, dentro da perspectiva do Carl Rogers, por exemplo, o professor vai facilitar. Na perspectiva do Piaget, por exemplo, o professor vai desequilibrar, que é muitas vezes o que eu faço com vocês aqui. Então, ele vai criar condições para a aprendizagem. Então, é uma direção para a aprendizagem. Olha que interessante. Aí, agora, eu quero trazer para vocês sobre como a gente entende a aprendizagem. Então, tá, professor, lá na tradicional a aprendizagem era receptiva. E como que se dá então a aprendizagem nas tendências renovadas ou na escola nova? A aprendizagem, gente, ela vai se dar aqui, a partir do que a gente chama de situações problemas. Então, eu faço você responder problemas práticos, eu te desestruturo, você tenta se equilibrar e ao tentar se equilibrar, automaticamente você vai aprender. Olha aqui como o construtivismo está bem forte aqui, né? Então, essa é a visão renovada. Nós temos também uma outra tendência, vou colocar ela para cá, tá? Que é a tendência tecnicista. Professor, e como a didática, aí a Dani Valentim já até colocou aí, né, Dani Valentim? Como a didática é entendida na tendência tecnicista, num caráter puramente instruído. instrumental. Tá? Então, na tendência tecnicista, a didática é vista apenas como um caráter puramente instrumental em que o professor vai ter que executar determinadas técnicas, né? Então, ali, não, é o que eu digo para você aqui, né? Lá não é professor centro, não é aluno centro, quem será centro aqui na tendência tecnicista? o objetivo, o conteúdo, a estratégia e a avaliação. ou seja, o que vai predominar aqui é um objetivo a ser cumprido, um conteúdo que não pode ter qualquer tipo de flexibilidade e a estratégia que eu vou utilizar, isso que tem que ser um método muito bem definido, olha aqui a instrução programada do Skinny aqui, tá vendo? E a avaliação que vai comprovar se isso se efetivou ou não, tá? Essa é a visão da didática na tendência tecnicista. Então como eu vou entender a aprendizagem nela? Simplesmente pelo cumprimento, então cadê qual cor? Vermelho, né? Aprendizagem, opa, a aprendizagem então, aprendizagem vai se manifestar pelo quê? Cumprimento, cumprir objetivos propostos em um caráter totalmente técnico, por isso que a gente fala preparação para o mercado de trabalho, tá vendo que cada tendência pedagógica tem uma maneira de compreender a didática? Aí agora, nós vamos para uma outra cor aqui que eu vou colocar, aí agora nós temos a didática dentro de uma linha progressista, e essa linha progressista, opa, progressita que está escrita aqui, né? Essa linha progressista, progressista, essa linha progressista, ela terá duas vertentes aqui para a gente compreender agora, lá do livro do Libano, que aí vocês vão entender por que ele não vai falar de cada uma, né? Como que a gente pode entender esse movimento aqui? Primeiro, na vertente progressista, nós temos a tendência libertadora, ele vai citar como exemplo, tá, gente? Libertadora, e nós temos a crítico social dos conteúdos. Ótimo. Na vertente libertadora, o que o Libano vai falar em relação à didática? Ele vai falar assim, na tendência libertadora, não tem uma proposta explícita didática. Então, ele vai falar assim, ó, não há proposta explícita de didática. Porém, ela estará de maneira implícita, tá? Ela não está explícita, mas ela estará implícita. É isso que ele vai dizer no livro didática. implícita. Ou seja, ó, eu não vou perceber necessariamente uma didática oficializada, né? Por quê? Porque ela vai se manifestar em espaços não formais, onde o professor, o professor terá uma característica, ele será animador, e ele será um coordenador. Entendeu? Então, eu estou falando da didática em aspectos principalmente não formais, tá? Então, são aspectos não formais. Tanto é que o Frank já até colocou ali os temas geradores, né? Aí, agora, nós vamos, tá, professor? Então, qual é a diferença da didática da pedagogia libertadora para a didática da pedagogia crítico-social dos conteúdos, que é a do próprio Libano? Aí, ele vai fazer essa diferenciação. Então, ele vai falar assim, ó, a crítico-social dos conteúdos vai entender que a didática ela vai funcionar enquanto mediação crítica. Mediação crítica do que? Entre, aí ele vai trazer três dimensões, escola, então, é o ambiente formal, tá vendo? O caráter social dela e o caráter político dessa escola. Então, ele vai trazer o conteúdo em confronto com as realidades sociais. Então, olha como isso é interessante. Eu trouxe pra vocês. Aí, você fala assim, professor, mas cadê as outras? É só vocês entenderem o seguinte, pro Libano, tá? A libertadora, a gente tá entendendo os espaços não formais. Então, aqui entra, inclusive, em relação à libertária também, né? Que vai ter uma proposta aí mais relacionada a um caráter mais não formal. A criar crítico social dos conteúdos, tá? Junto da pedagogia histórico-crítica no sentido de defender a escola no seu sentido social e político contextualizado, né? Porém, a gente vai entender que não existe, por exemplo, lá, quando vai falar da libertária, por exemplo, fala que não tem nem avaliação. Então, esse é um primeiro mapa que eu quero trazer pra vocês. Um primeiro, mas vai ter outro agora. Arroba professor Fernando Eu sou doido, você sabe, né? Souza. Por quê? Porque eu quero trazer muita coisa aqui hoje, tá? Professor Fernando Souza. Já printi esse mapinha aí que agora eu vou trazer pra vocês Escola Local de Apropriação de Saber. Muito bom. E eu vi que vocês já foram acompanhando aí comigo. Isso é muito bom no chat, tá? Pra ganhar tempo, eu já vou pro próximo mapa. Porque o próximo mapa eu vou trazer diretamente então os componentes do processo de ensino e aprendizagem. Tá? Então, agora eu vou trazer uma outra vertente pra vocês. Então, eu vou trazer os componentes do processo de ensino e aprendizagem pra vocês. Então, trazendo aqui, que depois eu vou voltar em tudo pra explicar. Vai dar certo, vai dar certo, tá? Vamos lá, então. Próximo aqui, eu vou falar pra vocês os componentes do processo de ensino e aprendizagem. Então, pra isso, nós vamos começar assim, ó, objetivos. Então, eu vou aliar duas coisas aqui, né? Os componentes do processo de ensino e aprendizagem são alguns, né? Quais são eles? Eu preciso de objetivos, eu preciso de um conteúdo a ser ensinado, eu preciso de um método para ensinar esse conteúdo e eu preciso de avaliação. Então, tudo isso eu vou trazer aqui pra vocês a partir de alguns elementos do componente do processo de ensino e aprendizagem. Então, agora, eu vou começar a falar de objetivos, eu vou começar a falar de conteúdos, eu vou começar a falar de planejamento e eu vou começar a falar de avaliação. Combinado? Então, vamos lá, vai dar certo, você vê? Olha as diferenciações importantes de prova que vocês vão anotar pra vocês não errarem no dia da prova, tá? Vamos lá. Opa! Por isso que eu tô correndo, porque é muita coisa que eu quero falar, tá? Então, vamos lá, eu vou falar agora, junto com vocês aqui, ó, de objetivos e conteúdos. Como que a gente pode resumir isso aqui? Primeiro, quando eu falo de objetivos, eu vou dividir em três aqui, tá? Objetivos educacionais, vou colocar objetivos, opa, vou precisar escrever de novo, não, pra ganhar tempo, educacionais, gerais, e objetivos específicos. Gente, a aula hoje é libânio, tá? Me pedi, professor, faz uma aula de libânio, tô trazendo libânio, tá? Então, de alguma maneira, vocês verão a visão praticamente do libânio, é a do libânio, não é de outro autor, tá bom? Então, os objetivos educacionais, eles vão obedecer a três critérios, isso cai muito em prova. Quais são os critérios? Valores, conteúdos, e necessidades. Ou seja, eles vão expressar muito do que é a função da escola, tá? Então, eles vão expressar muito do que é a função da escola. E os gerais, professor? Os gerais, eles terão três dimensões, que é o sistema educacional, a escola, e o professor. Por quê? Porque é o professor que estará totalmente ligado ao processo, no outro processo que a gente vai falar ali, que é o processo de planejamento. Combinado? E temos os objetivos específicos. O que que são os objetivos específicos, professor? Vamos dizer aqui que eles operacionalizam e particularizam os gerais. Então, eles serão aqueles que a gente vai executar de alguma maneira lá na nossa sala de aula, tá? Então, agora eu vou trazer pra vocês essa explicação. Eu tô registrando tudo, gente, porque daqui a pouco eu vou explicar bonitinho, tá? Todo mundo junto. É só pra ganhar tempo em relação ao mapa que eu quero trazer pra vocês, porque tem palavras-chave aqui importantes pra vocês no mapa. Professor, e os conteúdos? Aí eu vou trazer os conteúdos, tá? Pros conteúdos, nós vamos observar alguns elementos importantes. Aí vem muito do que tá, inclusive, na BNCC, até quando a gente fala de BNCC, né? Os conteúdos, eles vão englobar, de acordo com o Libânio, né? Atitudes. Eles vão englobar hábitos. Eles vão englobar... Olha a noção de currículo, tá? Convicções. Eles vão englobar conhecimentos. E também habilidades. Então, tudo isso estará presente nos conteúdos, tá? Então, agora, o que a gente precisa também pontuar aqui e destacar nesses elementos, né? Para que eu ensine algo, eu preciso também ter um método. Então, nós temos aqui métodos. Métodos. E nós temos meios. Vamos fazer a diferenciação? Os métodos, a gente vai entender que é um caminho. O método é o caminho pra ensinar. Qual o caminho que eu vou seguir eu, enquanto professor? O meu método hoje, com vocês, é trazer o mapinha. Depois do mapinha, eu vou trazer os exercícios. E vocês vão sair daqui, ó, tinino em didática, tá? Então, métodos. O que que são métodos? Aí, o de Libano, inclusive, vai trazer alguns exemplos de métodos. Ele vai trazer o método expositivo. Ele pode ser o método do trabalho. Independente Da elaboração conjunta Do trabalho em grupo E das atividades Especiais Então, esses são exemplos De métodos que o Libano cita No livro didática, tá? Então, são exemplos de métodos Que o Libano cita No livro didática. Então, ele tá falando de Caminhos, né? Caminhos para se Conseguir um processo de ensino-aprendizagem Combinado? Aí, agora Vem também os meios Professor, métodos e meios Não são a mesma coisa? Não Os meios, gente Eles são os recursos Então, se eu tenho um método específico Eu também preciso de Recursos específicos Então, isso é o que a gente vai chamar de Meios, tá? Então, tá aqui uma diferença Para vocês Então, os métodos são um caminho Para se alcançar um objetivo Os meios são os recursos Que eu vou utilizar Tá? Então, essa é a diferença É como se eu pensasse assim Qual o recurso que eu tô utilizando aqui agora? Um tablet Desse tablet Tem uma câmera na minha frente É um recurso, né? E o método é justamente a maneira Como eu tô ensinando isso pra vocês Aí, agora Vem um elemento que vocês vão Prontar aí mesmo, viu? Porque é algo que me perdem há muito tempo Que é o planejamento Eu preciso planejar Prever, né? Então, nós vamos diferenciar aqui O planejamento escolar O que é o planejamento escolar, professor? É uma programação A gente vai definir aqui De acordo com o Libani O planejamento escolar Ele tem algumas palavras-chave, né? Ele visa o quê? Ele visa a racionalização Ele visa a organização E ele visa também a coordenação Então, ele é uma previsão dos objetivos Tá? Dotar o like aí Tô de olho no like, viu? Esse planejamento escolar Então, ele é bem amplo, né? E para o Libani Esse planejamento todo Ou seja, né? Esse processo todo aqui, ó Ele vai estabelecer Ele estará presente em Três Níveis Aí é que são elas, tá? Vamos diferenciar Quais são os três níveis Que a gente vai trazer aqui Para o planejamento Aí, eu quero que vocês entendam Um negócio aqui comigo, ó Nós teremos três níveis Para pensar esse planejamento Que é escolar Vocês viram que a gente viu lá Educação escolar, né? Então, esse planejamento escolar Ele vai envolver Um planejamento da escola Que é um plano, na verdade, né? Da escola Ele vai envolver Um plano De ensino E ele vai envolver Aquele último lá Que é o plano De aula Tá? Então, é um plano da escola Um plano de ensino E um plano de aula Professor, eu não sei diferenciar Vamos pensar que o plano da escola É o guia De orientação Então, ele vai fazer a ligação entre escola Mais o sistema O sistema não é esse sistema escolar Então, o plano da escola Ele vai fazer a ligação entre a escola E o sistema A escola na sua particularidade E aquilo que a gente precisa cumprir Enquanto função da escola Do nosso sistema educacional Combinado? Então, aí agora Eu vou trazer pra vocês O plano de ensino, né? Qual que é a diferença do plano de ensino? O plano de ensino vai trazer Objetivos E também tarefas Tarefas do que, professor? Então, ele vai trazer Objetivos e tarefas Que podem estar no ano Ou no semestre Eu não preciso planejar meu ano e semestre? Então, ele vai ser bem mais geral, né? No que diz respeito Então, ele vai trazer aquilo que pode ser Em um ano Ou em um semestre Combinado? Aí agora Outro ponto importante Ele também pode ser chamado Aqui, ó Deixa eu botar na mesma cor Para ficar coerente Meu Deus do céu Ele também pode ser chamado De plano De curso Então, por exemplo Eu preciso dar um curso de tendência Eu vou fazer o plano geral Então, ó Eu vou atingir Todas as tendências liberais Progressistas Sei lá Em cinco aulas Seis aulas Dez aulas Vinte aulas Não sei Então, esse é o plano de ensino Que é o plano de curso E o de aula, professor? Gente, o de aula Nada mais é na visão do Libânio Do que um detalhamento Do plano de ensino Então, ele vai trazer o Conteúdo Específico Da aula Então, ele vai detalhar Aquele plano de ensino Então, cada aula Terá um conteúdo X Tá? E assim por diante Então, só para vocês Se situarem aqui Essas diferenças São do Planejamento Que a gente chama Escolar Então, o planejamento Ele sempre será um processo Né? Dentro desse planejamento A gente vai efetivar ele A partir de um plano Da escola Que é um documento Mais global Um plano de ensino Que vai definir Objetivos e tarefas E o plano de aula Que vai trazer o conteúdo Da aula E vai detalhar Esse plano De ensino Tá vendo que tem Uma certa hierarquia Entre esses planos Porque um vai dando Sequência ao outro Na efetivação Daquilo que será realizado Didaticamente Na escola Ótimo Então, pronto Aí agora falta Só uma coisinha Para a gente finalizar Esse mapa Aí eu paro aqui Falo com vocês Aqui Explico tudo, tá? Que é a avaliação A avaliação É um elemento Essencial E ela pode trazer Para a gente Inclusive Várias Funções E o Libânio Vai trazer essas funções Da avaliação No decorrer do tempo Quais são essas funções Que ela vai assumir, né? Funções Isso de acordo com o Libânio, né? Quais são as funções Que ela pode assumir? Ela pode assumir Uma função Pedagógico Didática Uma função De diagnóstico E uma função De controle Então, é aí que vão vir Os tipos de avaliação, né? Então, ela pode servir Para várias coisas Entre elas Quais? Ela pode servir Para Verificar Qualificar Seria no sentido Qualitativo Mas também de Apreciar Pronto Passamos por todos os componentes Aí, praticamente O plano da escola É o PPP Do processo De ensino Aprendizagem Olha que delícia Meu Deus do céu Agora Eu quero saber Se vocês deixaram Like Deixaram o like aí Porque agora Eu vou explicar Tudo isso Para a gente fazer Os exercícios E vai dar tempo Eu garanto Para vocês, tá? Então Já deixaram o like Vou botar aqui Meu Instagram De novo Aqui, ó Nesse aqui, ó Professor Para você me mostrar O seu mapinha E eu prometo O meu tem mais coisas ainda Só que não dá tempo Aqui para muita coisa, né? Que eu vou postar Para vocês lá Para que vocês possam Curtir, salvar Copiar Fazer o que vocês quiserem Tá bom? Combinado? Mas ele está bonitinho Inclusive numa folha só Tranquilo aí? Vamos lá, então? Vou para a parte Mais objetiva agora, tá? Seguinte, tá? É, seguinte O que eu trouxe Para vocês aqui hoje? O que eu quero Que vocês percebam, né? Eu trouxe para vocês Um mapa Nesse mapa Eu fiz algumas diferenciações Primeiro Na diferença entre Pedagogia Didática E educação escolar Ou seja Educação que se desenvolve Na escola Frente a um sistema De instrução E ensino Isso de acordo Com o Libânio Segundo Eu trouxe para vocês Como a didática Vem sendo compreendida A partir das tendências pedagógicas Porque ela vai assumindo Ali diferentes vertentes Dentro das tendências pedagógicas Então Como é a didática Na tradicional Como é a didática Lá nas renovadas Como é a didática Na tecnicista Como é a didática Na tendência libertadora E como é a didática Na crise social dos conteúdos Outro ponto Eu comecei a trazer para vocês Os componentes Do processo de ensino Aprendizagem Então eu comecei Pelos objetivos Que podem ser classificados Enquanto objetivos educacionais Que são bem amplos Enquanto sistema de ensino Objetivos gerais E os objetivos específicos Trouxe também para vocês Os conteúdos Tudo aquilo que envolve Conteúdos Que está muito nessa linha De mobilização de conhecimentos Habilidades Atitudes Valores Que tem que ser ensinados Trouxe também para vocês A questão dos métodos e meios Métodos é um caminho Para se alcançar um objetivo E os meios São os instrumentos Que eu vou utilizar Para atingir esse caminho Então Eu posso utilizar O meu método aqui Está sendo um mapa Estou fazendo a exposição Aqui agora E depois Nós vamos fazer os exercícios É o meu método Qual é o meu meio Eu estou usando essa caneta aqui Eu estou usando um tablet Estou usando uma câmera Estou comunicando com vocês Por meio do YouTube Tenho também O planejamento escolar O planejamento escolar A gente vai entender Que ele vai proporcionar A racionalização A organização E a coordenação Das minhas ações Então eu não vou fazer Algo espontâneo Eu vou fazer algo Intencional Porque didática é isso É você ensinar E nesse ensinar Fazer aprender De maneira Intencional Aí esse plano Será dividido em Três Plano da escola Que é um documento Mais global Que seria por exemplo O PPP Qual é a função da escola E como ela se alia A aqueles objetivos Do sistema educacional Plano da escola É o retrato É a identidade da escola O plano de ensino Que vai traçar para mim Os objetivos E as tarefas Que eu posso cumprir Sei lá Em um ano Um semestre Quanto tempo Então é algo mais longo E o plano de aula Que vai efetivar O meu plano de ensino Dentro de cada Perspectiva De cada dia Que eu vou ensinar Determinado conteúdo Vamos supor Na live de hoje Eu vou falar de didática Aí na live de amanhã Eu vou falar de didática E tendências Na outra aula Eu vou falar de didática E planejamento Na outra aula Eu vou falar de didática Em relação ao professor A aluno Tá vendo Então cada aula Vai trazer um objetivo Específico ali Que você vai trabalhar Naquele dia Esse é o plano da aula Combinado? Olha Olha o que o Marci falou Então Em síntese A didática Está relacionada A toda a ação Que é docente E intencional Combinado? Então É isso que eu quero Que vocês entendam Então quando a gente Está falando de didática A gente está falando de processo De ensino e aprendizagem Ensinar e fazer Aprender Fui no abstrato? Bora lá Seguinte Então eu trouxe pra vocês Aqui ó É A diferença O que que eu trago aqui Pra vocês Pra gente finalizar Aqui essa parte E eu fazer o que Jusclei aqui Ó Jusclei Já chegou Ó Jusclei Me empolguei Cara Pedagogia Didática E educação escolar Pedagogia Investiga a natureza E as finalidades Da educação A didática É um ramo de estudo Da pedagogia E a educação escolar É um sistema De instrução Ensino Aí eu trouxe pra vocês As tendências A didática Na tendência tradicional Nas renovadas E na tecnicista Trouxe pra vocês aqui Como ela se aparece Na progressista Inclusive entendendo Que esse sistema É educação formal Tá? Por isso que é educação escolar Aí trouxe pra vocês Depois os componentes Do processo de ensino Aprendizagem Primeiro Objetivos Então Nós temos os educacionais Que vão estar Alicestados a valores Conteúdos E necessidades Da sociedade Os gerais Que dizem respeito Ao nosso sistema A escola E ao professor A nossa forma De organização Frente a esses elementos Do ensino Os específicos Que operacionalizam E particularizam Os gerais Os métodos E os meios Meios Enquanto recursos Métodos O caminho O caminho Para atingir Determinados Objetivos E Tipos de métodos Expositivo Trabalho independente Elaboração conjunta Trabalho em grupo Atividades especiais Nos dias de hoje A gente vê inclusive As metodologias ativas Muito presentes Em relação a esses métodos Aí temos também A avaliação Que vai assumir Determinadas funções Pedagógico Didática De diagnóstico Mas também De controle Por que? Porque a depender De cada tendência A depender De cada visão De mundo Ela vai assumir Um caráter De controlar De ser ali Um diagnóstico Mas também Um caráter Até de classificar Então ela assume Diferentes funções Outro ponto É que ela pode Apreciar Qualificar Ou verificar Determinados elementos Do ensino A partir de determinada Visão de mundo Então todo elemento Didático Está vinculado A uma perspectiva De sociedade Do que eu quero Para a escola Da função da escola E por aí Vai Tá? Aí vem A questão do planejamento Em três níveis Plano da escola Plano de ensino E plano de aula A escola O plano da escola Vai vincular A escola Com o sistema escolar Então ele vai ser Um guia de orientação O plano de ensino Pode ser chamado De plano de curso Então ele vai traçar Objetivos e tarefas Para ser cumpridas Seja em um ano Um semestre Um tempo mais Mais longo E o plano de aula Que vai ser O conteúdo da aula Que é um detalhamento Do plano de ensino Tá aí Consegui né Então esse planejamento Ele sempre será um processo Né gente Ele vai ser efetivado Por meio desses três níveis Pelo plano da escola Pelo plano de ensino Pelo plano de aula Que seria esse movimento aí Essa materialização dele Já o planejamento é um processo Que visa a coordenação Organização E racionalização Dos elementos aí Escolares Tá Aí agora Vambora fazer os exercícios Né Mas eu quero trazer pra vocês Um ponto importantíssimo aqui Que o Pedagógicos Vai lançar aí O Conquistando em Exercícios E o Conquistando em Exercícios Vai ser pra gente treinar E sim Muitos exercícios Tá Ele vai ter um ebook Com mais de 1.100 itens Totalmente inéditos 22 aulas ao vivo Das 20 às 22 horas Vai ter um tutor Que vai te acompanhar ali Vai te trazer alguns relatórios Tá Todo o conteúdo básico Complementado a edital Vai ter um relatório Do seu desempenho Pra você ver exatamente Onde você tá errando Você tá acertando Vai ter também um desconto Na pré-venda Até segunda-feira E as aulas começam No dia 29 de agosto Tá E você terá 12 meses Para acessar as aulas Ficam gravadas na plataforma Então Tem aqui a página Inclusive Deixa eu ver se dá pra botar aqui Do Conquistando em Exercícios Tá Tem aqui a nossa polícia William E Carlinhos Né É Tem aqui todos os elementos Que vocês podem ver Que estarão presentes Lá no Conquistando em Exercícios Aí temos todos os professores O papel do tutor Que vai te lembrar das aulas Vai te trazer link de resposta Um relatório de desempenho Enfim, né Aí tem vários pontos Aqui pra vocês De elogios Muita coisa boa aqui, tá Mas vai ser um curso Mais focado em Exercícios E todos nós estaremos lá Estaremos lá Trazendo pra vocês O máximo aí Do que a gente Consegue para essa reta final Pra você Consolidar de vez Os seus conteúdos Tá bom? E é isso Gente Vamos gabaritar agora? Simbora? Bora fazer exercícios então? Já sigam aí no Instagram, tá? E eu vou postar pra vocês Assim que a aula acabar Que ainda tem uma outra aula Que a gente vai corrigir os itens De Pernambuco, tá? E agora vamos corrigir Todos os nossos 25 itens Eu garanto pra vocês Que vai dar certo Fernanda, agora tá Toda louco Não tem nem QR Code desse não, né? Céu azul, verde Não tem não, né Jus? Tem não, tem não, tem não Então vamos lá Vamos lá Vamos lá pra questão 1 Pega o seu material aí E vamos responder questões, tá? Simbora Os métodos Vamos ver se vocês conseguiram Agora diferenciar A partir de tudo isso Que eu falei agora Vamos treinar, tá? Vamos treinar Os métodos constituem formas Que o professor organiza Suas atividades de ensino O que eu disse pra vocês? Os métodos não são caminhos? São, não são? De seus alunos E regulam as formas de interação Entre ensino e aprendizagem No qual os resultados obtidos É a assimilação consciente De conhecimentos E desenvolvimento das capacidades Cognositivas e operativas Dos alunos Olha aí, ó Exatamente O método é o Caminho O caminho pra eu atingir Determinado objetivo Então o item está, ó Certinho, certinho, certinho Certinho É Eu não vi Gente, nossa Eu tava tão animado Desanimei agora Cara, eu pensei que tava Indo tudo bem E tá só com 139 likes Tu crê? Nossa, eu tô decepcionado agora Dona Lia, se tiver assistindo agora Tá decepcionada com vocês, tá? Só 139 likes Mas eu vou voltar aqui Vou voltar Vou entregar aqui do mesmo jeito, tá? Vamos ver conteúdos? Os conteúdos Constituem uma ação intencional E sistemática E são exigências Que requerem do professor Um posicionamento reflexivo Reflexivo Que leve ao questionamento Sobre a sua prática Eu tô falando de conteúdos aqui, gente? O que vocês acham? Isso aqui é conteúdos? O que vocês acham? Fala pra mim aí Essa questão 2 Eu tô falando de conteúdo? Quero saber Então se eu não tô falando de conteúdo Eu tô falando de quê? Olha aí, ó Ah, então melhorou Melhorou, melhorou, melhorou Ah, então mudou, 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 mudou A questão está errada A dois, tá? Porque os conteúdos Eles não são a ação Conteúdo é ação? Não O conteúdo Ele está relacionado A atitudes, hábitos Convicções Conhecimentos Habilidades Que vão se converter ali Enquanto elementos ali Que vocês precisam ensinar Em relação àquilo Que está como função Para a escola, né? Então o item já deixa O item errado Aqui a gente tá falando De objetivos São ações Objetivos não são ações? Então não são conteúdos O que eu quero chamar A atenção pra vocês, né? Muitas vezes a gente acha Que didática é um assunto fácil Não é Aqui a gente tá entendendo Um processo de objetivos De avaliação Todos esses elementos E muitas vezes a gente entende Como se fosse a mesma coisa Não é A gente vai pensar Que precisamos sistematizar As informações A gente precisa Articular aí Diferentes elementos Que vão garantir Com que a gente Consiga atingir Um determinado objetivo Né? Então esse aqui Já está errado Porque não são os conteúdos Conteúdos não são ações Né? Conteúdos são aquilo Que precisa ser ensinado Então questão 3 Para que as estratégias Para que as estratégias de aprendizagem Sejam eficazes O professor precisa introduzir Atividades práticas diferenciadas E assumir expectativas realistas Por que que é expectativas realistas? A partir do diagnóstico Do público atendido Se tem uma coisa Que muitas vezes Eu falo sempre para vocês Às vezes as pessoas pensam assim Professor Mas eu vou para a escola Não sei o que fazer Cara Você não sabe o que fazer? Sabe qual o primeiro elemento didático Que você vai obedecer? É ir lá na sua sala de aula E fazer um diagnóstico Quem são esses estudantes? O que esses estudantes estão fazendo aqui? Qual é a função dessa escola? Qual é o PPP? Então você vai fazer um diagnóstico Você vai conhecer a realidade Então por isso que precisa fazer o diagnóstico Então nesse sentido O item está certinho Para que as aprendizagens sejam eficazes E você conheça o seu estudante realmente real Ali dentro dos seus processos Conhecer a realidade do aluno Então o item certinho Os métodos de ensino São as ações Por meio dos quais Olha os métodos Os professores organizam as atividades de ensino Com o intuito de atingir determinados objetivos Então eles serão os meus caminhos Caminhos para se atingir um determinado objetivo Então O item está ó Certinho, 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 certinho Questão 5 Os objetivos educacionais específicos São amplos E devem ser alcançados a curto prazo Ao fim do processo Ao final do processo educativo Isso aqui São os objetivos específicos? Não, né? Os objetivos educacionais aí São amplos E os que a gente precisa atingir aqui, ó Inclusive, enquanto amplo E eles não são alcançados em curto prazo Ou em longo prazo, tá? São os objetivos gerais Agora, os específicos sim Eu alcanço em curto prazo Então O item está errado É uma questão São questões tranquilas? São Mas te dá um bugzinho, né? Porque, ó Os objetivos gerais Eles são amplos, tá? Os objetivos específicos Eles são operacionais Então Os amplos Vão ter um prazo maior Pra gente cumprir, né? Já os específicos É o prazo ali da sua aula Tá? Porque ele vai se efetivar na sua aula Tá? Então O item fica Errado Bora lá pra questão 6 Por método Entende-se a escolha De um determinado Olha aqui, ó Método diz respeito ao quê? Caminho A maneira como eu vou alcançar Determinado Objetivo Tá? Então, método é um caminho A maneira como eu vou alcançar A aprendizagem Adotando-se procedimentos necessários Para a compreensão e reflexão Dos conhecimentos Aprendidos Então, aqui A gente tá trazendo, inclusive Que Numa perspectiva de método Eu tô entendendo Que eu preciso traçar Um determinado caminho Né? Nesse caminho Ele estará alicerçado Ao diagnóstico Que eu fiz dos meus estudantes A maneira como eu entendo Que eles estão aprendendo A maneira como eu entendo Que eu preciso ensinar A partir daquilo Que eles precisam Aprender Né? Então Aqui a gente traz A questão do método Exatamente como Caminho Então o item tá Bonitinho E certinho Tá? Gracinho Questão 7 As técnicas de ensino Então as técnicas Podem contribuir Para uma educação Emancipadora Criativa E inovadora Olha aí que interessante Aqui a gente traz Dois pontos Importantes pra nós Tá? Quais são esses pontos? Primeiro A sua técnica de ensino Ela vai depender Ela vai depender Ela vai depender Da sua visão de mundo Então sempre vem Questões de prova Por exemplo Falando assim Mesmo que o professor Não entenda O que é tendências pedagógicas A maneira como ele ensina Vai informar Uma tendência Tá? Por quê? Porque as técnicas Elas podem contribuir Tanto pro estudante Aqui no caso Aqui tá falando Que elas vão contribuir Para Podem né? Para uma educação Emancipadora Criativa E inovadora E o item tá Certinho Bonitinho Também Tá? Bonitinho aqui Item Certinho É Outra Questão Bora lá Método Método é o processo De operacionalização Isto é Utiliza-se nas atividades Para se chegar A objetivos Previstos O método É a operacionalização O que vocês acham? O método É a operacionalização O método Gente Nada mais é Do que o Caminho A se seguir Para alcançar Um Alcançar Um Fim E qual é esse fim? O método É um processo De operacionalização Isto é Utiliza-se as atividades Para chegar aos objetivos Específicos Específicos O que isso quer dizer? Aí dá um bug É o problema Das questões De Relacionadas A Método Objetivo Etc Etc Por que? Porque aqui O item O item está Errado O método É o caminho Para se chegar A um fim Mas ele não chega A ser uma Operacionalização Direta Isso aí a gente Vai utilizar Enquanto atividades Os meios Então deu uma Confundida Então o item Na verdade Ao invés de estar certo Ele está Errado Ele é um caminho Para se alcançar Um Fim Mas ele não se utiliza Aqui necessariamente Das atividades Porque as atividades São um Meio Tá? Outro ponto importante Aqui Questão nove Objetivos Conteúdos Métodos Estarão sempre Interligados Objetivos Conteúdos Métodos Por quê? Eu tenho um Objetivo Esse objetivo Eu vou fazer o quê? Eu vou Traçar um conteúdo Que eu preciso Ensinar Traçando esse conteúdo Que eu preciso ensinar Eu tenho um Método Tá? Então É por isso que eu falo Para vocês É sempre difícil Falar sobre didática Você pensa que você Já sabe de tudo Quando você vai ver Você é pego Em coisas muito simples E muito Parece muito bobas Porém Não são tão bobas Assim Tá? Teve alguém que pediu Para eu voltar Na questão cinco Por que a questão cinco? Ah sim Vamos lá Professor Explica melhor a questão cinco A questão cinco O item está Errado Por quê? Porque está falando Dos objetivos amplos E os objetivos amplos Não são os específicos Os objetivos amplos São os objetivos Gerais Combinado? Então O item oito Está errado Item nove Objetivos Conteúdos Métodos Estarão interligados De forma a alcançar A aprendizagem Do educando De forma organizada Crítica E autônoma Certinho, né? Ou seja Eles vão estabelecer ali A função Da escola Tá bom? É Questão dez Objetivos gerais Olha aqui, ó Objetivos gerais São mais simples Determinam os resultados Esperados Das tarefas do aluno Estando vinculados Aos objetivos gerais Aí já deixa o item Errado Duas vezes, né? Porque os objetivos simples São os específicos Pense assim, ó Os objetivos específicos São aqueles que você vai fazer Na sua sala de aula Para cumprir aquilo que você Propôs a fazer Então O item está errado Porque os objetivos gerais Eles não são simples Eles são mais complexos Os simples são os objetivos específicos Ah, mas é muito fácil Não é Tá vendo? Tá se referindo aos objetivos específicos Questão onze Os conteúdos de ensino São meios Pelos quais Os alunos desenvolvem Suas capacidades Os conteúdos de ensino São os meios O que vocês acham? É Historicamente organizados Sendo considerados Verdades absolutas E não devem se adequar Às exigências sociais De acordo com o Libânio Os conteúdos devem se alicerçar Às exigências sociais Com certeza Então, inclusive Essa é uma visão de conteúdo Dentro de uma visão Totalmente tradicional O item está Errado também Conforme vocês já botaram aí Queria essas questões na prova Olha aí Cuidado, viu? Cuidado Cuidado, cuidado Os métodos de ensino Independem dos objetivos Que são estabelecidos Logicamente eles dependem Ou então o item está errado Por quê? A partir do objetivo É que eu vou traçar o método Então, logicamente Ele vai depender Eu estou travado na imagem Jússes A imagem minha está travada Lá quando eu boto a imagem Eu preciso terminar Os métodos de ensino São as ações do educador Na qual se estabelecem As atividades de ensino Para atingir objetivos Do trabalho docente Em relação a um conteúdo Específico Item certinho Bonitinho aí Tá? A 13 A 12 errada A 13 certa 14 Os meios de ensino São todos os meios E recursos Materiais Para a organização E direção Do processo de ensino Aprendizagem Então, por exemplo Essa caneta aqui Neste momento É um meio Deixa eu ver aqui Ah, agora eu voltei Eu estava travado aí Que coisa doida Então é um meio A 11 está errada Está errado Por conta dessa questão De verdades absolutas Aqui Sociais, né? Principalmente na visão progressista Aí Tá? Então, o item Certinho Que a tria de objetivos Conteúdos e métodos São indissociáveis Certinho Questão 15 Os métodos Determinam de antemão Os resultados esperados São os métodos Que determinam os resultados Do processo Entre professor e aluno Determinam também A gama de habilidades E hábitos A serem adquiridos São os métodos Que vão falar pra gente Em relação aos resultados esperados Não, gente São os objetivos Os objetivos Que vão trazer essa visão Do que que eu espero, né? Aquilo que eu lancei lá A frente Então aqui eu estou falando de Objetivos Estão conseguindo fazer Essas diferenciações aí? Eu já vi que a Cássia acertou, né? O objetivo Então o item Está errado Durante o processo De ensino-aprendizagem O emprego De procedimentos De ensino Especiais Não envolve A apresentação De estímulos E feedback A apresentação De estímulos E principalmente O feedback A gente está falando De avaliação E todo e qualquer procedimento Que eu for utilizar Eu preciso avaliar De maneira processual Constante Inclusive a avaliação Faz parte desses componentes Aqui do processo de ensino Então o item Está errado Questão 17 Cadê, cadê, cadê? Ai meu Deus Tem que terminar O processo de ensino-aprendizagem Para ser adequadamente compreendido Precisa ser analisado De tal modo Que articule Consistentemente As dimensões humanas Ou seja Não pode ser Só humano, né? Tem que ser também técnico E tem que ser político E social São três elementos Insociáveis Eu preciso ter algo A ensinar Eu preciso saber ensinar E eu preciso considerar Que eu estou ensinando Para pessoas Sem desconsiderar A relação professor-aluno Num caráter horizontal Então o item está Bonitinho E também certinho A relação ensino-aprendizagem Estrutura-se pelo conjunto De atividades organizadas E realizadas pelos professores E alunos Objetivando a apropriação De um saber historicamente Acumulado Totalmente crítico Social Dos conteúdos Na visão do Libânio Item 18 Está certinho Tá? Bora lá para a 19 O processo de ensino-aprendizagem Quanto objeto de estudo Da didática Deve estar focado Nos meios em que proporciona Facilitação e assimilação Passiva Ih Já está errado Dos conhecimentos pelos alunos Considerando que o ensino É só transmissão de informações Totalmente Errado Né? Aqui está de boa Está de graça 20 O ensino entendido como um processo De construção coletiva É mediado pela relação Professor-aluno E conhecimento De maneira horizontal Dialógica E também Dialética Tá? Então Item 7 Questão 21 O ensino e aprendizagem Constituem uma unidade dialética Do processo Tendo como características O papel do condutor Do professor A autoatividade do aluno Em que o ensino provoca A aprendizagem Por meio de tarefas Constantes Dos sujeitos Do processo Bonitinho Isso é didática Processo de ensino Aprendizagem Questão 22 O processo de ensino e aprendizagem É composto por duas partes Ensinar Que envolve um certo grau De realização De uma determinada tarefa Com êxito E aprender Que exprime Uma atividade Olha que questão Confusa Tá? Questão que você tem que tomar Muito cuidado com ela Ela está errada Por quê? A atividade aqui É o Ensinar E o êxito Em determinada tarefa É o A A A A A A A A Dei Conseguiram perceber isso? Que a atividade É o ensinar E o êxito Ao cumprir determinada tarefa É o aprender Eu ensino Para que alguém Aprenda Então nesse sentido Está trocado aqui para vocês Tá? Está o ensinar Enquanto aprender E o aprender Enquanto ensinar Ah, mas é muito fácil Professor Não é E é uma questão simples Conceitualmente simples Tá? Mas tem que ter atenção Então está falando aqui Realização de uma tarefa Com esse Você fala assim Ah, agora eu aprendi Então É o aprender Agora A atividade Na verdade é o Ensinar Então o item está Errado 23 Ui, já botei o gabarito Ensinar é apenas transmitir? Não, não é apenas transmitir Então já está errado mesmo 24 24 24 O processo de aprendizagem Requer tanto do professor Quanto do aluno Uma auto-reflexão Sobre as conquistas E limites De cada sujeito Envolvido Que é justamente a Avaliação Tá? Então Item certinho Última São características Do processo de ensino Aprendizagem Envolver apenas Métodos e técnicas De ensino E dispensar Conhecimentos Da vida social Isso se fosse Uma visão Tradicional Logicamente o item Está Errado Pronto Gente, estou agitado Viu? Está aí 25 questões Para vocês fazerem Uma diferenciação Entre conteúdos Métodos E o processo De ensino Aprendizagem Tá? Prometi para vocês Fazer o print Vai lá Coloca aí na tela Tá? O print Para você fazer o print 5 segundos Que eu já estou indo Lá para o outro estúdio Aqui do Complexos Para a gente fazer A aula sobre A correção dos itens Lá Da Da prova de Pernambuco Tá? Vambora? Vambora? E aí? Acertaram quantas? Erraram quantas? Difícil, fácil Mais ou menos Questão 22 A questão 22 É porque O aprender É o êxito Em executar A determinada tarefa Né? E a atividade Né? É justamente O ensino Eu preciso te ensinar E fazer com que você Aprenda Fechou? Então tá aí Vou trazer para vocês Agora aqui um São questões mais tranquilas Gente? Porque eu precisava mesmo Para vocês passar Todos esses Esses elementos aqui Ó Tá aí ó Um Dois Três Quatro Cinco E aqui meu Instagram Para vocês Me mostraram de vocês Tá? Bora para o próximo Um Dois Três Quatro Cinco E aqui meu Instagram Para passar para vocês Olha É sempre um prazer Estar aqui Junto de vocês Aprendendo Aprendendo e evoluindo Cada vez Mais Tá? Muito obrigado Pela parceria E outra coisa Ó Vamos lá Para o Conquistando Em Exercícios O Conquistando Em Exercícios Já está com inscrições Ava Jôs Joga aí no chat No chat para a gente O Conquistando Em Exercícios Para que vocês Estejam junto Com a gente E saibam exatamente Onde você está Errando Acertando E para que você Consiga aí Organizar os seus Conteúdos E a sua Reta final Da sua preparação Tá? Um grande abraço Daqui a pouco Ó Já pode mudar A live agora Porque a gente Vai corrigir os itens Do Sebrasp De Pernambuco E tem até questões Lá Sobre Google Sala de Aula Que eu passei Para vocês Tá? Então beijo E já A gente se fala Um grande abraço E contem comigo Aqui Na Arena BRB Nilson Nelson Vai acontecer O maior aulão Da história Dia 1º de Outubro Eu espero por você Muitas dicas Conteúdos E ó Só itens inéditos Para você Que vai fazer A prova Da Secretaria De Educação Não perca Essa oportunidade Clique no link Agora E compre Os seus ingressos Eles estão Acabando E vão se esgotar Muito em breve Eu O professor Carlinhos E todo o time Dos pedagógicos Nós vamos estar Preparados Para trazer As informações Que vão cair Na sua prova Este super evento Vai começar Às 8 horas Da manhã E vai até As 19 horas O seu material De estudo Vai ser entregue Aqui mesmo No dia Com muitas dicas E muitos exercícios O credenciamento Vai começar Às 7 da manhã Não se atrase E venha participar Conosco As vagas Vem estudar Com os melhores Do Brasil E vai ser E vai ser E vai ser E vai ser Obrigado.